Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Billy e bem-vindos a esse vídeo aqui. Eu tô com a câmera meio assim, que eu não tenho o tripé ainda bom pra jogo. Então eu tô gravando o gameplay desse jogo aqui, parece ser um jogo de fábrica. Eu já vou deixar o nome... Ah, tá no título o nome. É um jogo bem interessante, como vocês podem ver, eu tenho uma fábrica aqui, eu posso melhorar, ó. Eu posso aumentar, expandir ela e colocar uma nova máquina. E a máquina serve pra quê? Pra evoluir a matéria-prima. Eu comecei com pedra, que tá aqui, ó, que eu tô batendo. Depois areia, e depois vira vidro, e assim vai evoluindo. E quanto mais máquina você tem, mais evolui, mais dinheiro você ganha. Então vamos aqui comprar... Não, não, pera, não, aqui. Loja, aqui, a loja é 2.400 a próxima máquina. Então eu não posso pôr uma máquina aqui ainda, mas eu posso evoluir essas aqui. Aí, 4. Aí, novo descobrimento. Agora de vidro, eu descobri o copo. Ah, tá, tudo a ver. É, ué. Mas então, vamos ver, vamos continuar evoluindo aqui. O que aconteceu? Ficou preso a tela. Opa! Tá pra ir. Ah, sim, existir missões também. Então vamos batendo. Aí. Pronto. Eu fiz a missão. Clica, clica, igual um retardado, né? Mas tá bom. Continuar aqui, ó. Já dá pra eu comprar. Comprei aqui, ó. Que legal, que legal. Vamos lá. Furadeira. Tá, o que que eu faço agora que eu ganhei a furadeira? Eu pego a cela e instalo aqui. E ela vai ajudar as outras máquinas a fazer novas matérias-primas. Fica olhando. Olha lá. Então, galera. Eu vou deixar tudo 10 pra vocês verem. Olha lá. Opa. Deixei 11 sem querer. Mas tá bom. E mais pra frente eu vou mostrando pra vocês como vai ficando a fábrica. Aí, galera. Eu voltei aqui. Eu já tô com mais dinheiro. Bando de burguês, safado! Eu consegui aqui. Eu vou te mostrar aqui. Agora eu posso expandir mais. Olha só. E comprar mais uma máquina. Eu vou comprar agora, nesse momento. Vamos ver qual máquina que será. Olha lá. Moedor de martelo. Tá. E qual que vai ser a função? É o seguinte, galera. As máquinas vão produzindo, vão evoluindo as matérias-primas. Eu posso clicar também pra evoluir. O que é muito bom. Antes eu vou aumentar o nível dele, que ele tá muito fraquinho. Aí, 16. Igual aos outros. Na verdade tem 1 com 20, né? Mas é assim que funciona. Vai evoluindo aos poucos. Se eu tô com mais dinheiro, eu posso evoluir mais a fábrica e aumentar o rendimento. O que é que eu vou fazer, né? Deixa eu ver. E tem uma máquina querendo evoluir aqui, que é essa aqui. Pronto. Ela tem 25. Agora ela tem mais rendimentos. Aqui eu posso deixar 20. Eu vou deixar esse aqui, que ele é o último, né? E esse. Depois eu termino ele pra 25. Olha lá. E a fábrica vai aumentando, assim. Conquista. Ganhei uma conquista. Vamos ver qual que é. Qual que é? Tá. Depois eu vejo isso. Aí, galera. Eu tô bem mais evoluído agora. E eu descobri uma dica pra vocês, galera. Que eu descobri. É que... Calma aí. Se você clicar aqui no começo, evoluir os mais fáceis primeiro. Quando eu chegar na frente, ele vai já estar evoluído. Em vez de você clicar aqui, você clica aqui no comecinho, ó. Tá vendo? Eles vão chegar lá já evoluindo. E também eu descobri agora que dá pra... Aí, ó. Ó. Agora vai acelerar mais o rendimento. Daí se eu fizer esse aqui, a matéria-prima vai chegar já evoluída lá. E ficar mais evoluída ainda, eu vou conseguir mais dinheiro ainda. É bem interessante o modelo desse jogo. Mas, é... Vocês viram, pô. O jogo é bem simples, mas é da hora, cara. Eu tô gostando desse jogo aqui. Ai, agora sim, mano. Ó o tanto que tá evoluindo. Então é isso, galera. Esse jogo aí. Deixa o like aí se gostou do vídeo. Compartilha pra alguém que você... Joga esse joguinho também que ele vai ser bem divertido. E no próximo episódio eu vejo que eu vou estar bem mais evoluído, beleza, galera? É nóis. Falou!